Em Santa Catarina, uma lei facilita a identificação de pessoas com baixa visão. De autoria do deputado estadual Sérgio Mota, a lei sugere o uso de uma bengala na cor verde para identificá-las. Lei que institui a bengala verde para as pessoas de baixa visão, que tem 30% da sua visão, que tem a dificuldade, às vezes, no ponto de ônibus, de enxergar o número ou o nome do bairro ou o número daquela condução. E ela, muitas das vezes, é mal entendida por ter essa baixa visão, porque as pessoas, às vezes, pensam, confundem com a pessoa que está 100% sem a visão, que não tem visão nenhuma. Então, a bengala verde veio para identificar que aquela pessoa, ela não é 100% sem visão, mas ela tem uma baixa visão, que, às vezes, tem dificuldade de enxergar determinadas coisas e precisa do auxílio. O deputado Sérgio Mota propôs essa lei para contribuir com o dia a dia das pessoas com baixa visão e ajudá-las a serem facilmente identificadas em todos os lugares. Essa lei veio para beneficiar todos e foi a classe que nos pediu, as pessoas que têm baixa visão, que nos procuraram aqui no Parlamento e nós fizemos esse projeto, que hoje já não é projeto, é lei em Santa Catarina. Abertura 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 Abertura